E aí 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 Fala galera Você já tá vendo aí Não filme não não filme não Vamos fazer uma surpresa aí Que não pode mostrar como a gente tá fazendo hoje Tá no título Então pode mostrar Explica Explica agora Ó Galera Agora até perdi a graça aqui Mas é o seguinte Compramos 500 bexiga rapaziada Tava jogando na caminhelagem E agora estamos enchendo Tá todo mundo aqui ó Dozinho A família inteira Só faltou o Hibro e a Belinha soprar aqui ó Você acha que já encheou muito gigante ou pouco? Ou falta muito ainda? Falta dois pacotinhos Que dois Que dois Conta quantas bexigas tem cheias aqui ó 2, 4, 6, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 12, 13, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27 Vai ter umas 100 bexigas no máximo cheias Não é isso? Não tem só Tô achando que tem 100 ainda Acho que não tem 100 também não Acho que não tem 100 também não Ah já foi Mas não foi? 500 Aí estouram E qual é o intuito de encher essas bexigas? Jogar tudo na caminhelástica Mas será que vai fazer algum efeito na caminhelástica? 500 bexigas? E quero ver depois você pular de cima do terra nas bexigas É filho, já tinha que ter programado isso Quero só ver Zezão não consegue Eu quero ver Sabe o que? A mãe do gigante pular nas bexigas de cima do terra Olha aqui Pode falar um negócio? Ela nem sobe na caminhelástica Ela nem consegue Então imagina Caminhelástica Mas ela chorou de verdade Chorou Olha Não Não quero ver do lado Não vai ser na caminhelástica Vai ser do peiado né Caminhelástica Matou O bichinho me assustou Por que você tá enchendo bexigas hoje? Acabar com pacotinho? Não, tem outros aí ó Só que eu tô achando que você tá com preconceito com as outras Não, não existe preconceito Preconceito com as vermelhas com as marinhas Preconceito com bichigais Preconceito com bichigais Ó galera Vamos deixar em câmera rápida aqui Bora, bora, bora Eu vou falar isso pra você agora Aí nós deixa em câmera rápida Nós enchendo e já já nós voltem Pra vocês vai ser já já né Minha palma vai ser daqui 3 horas É, vai demorar, vai demorar Tchau, tchau 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 E aí cabeu Vai caber tudo e não vai faltar nada? Não, vai faltar assim Então vai faltar Eu acho O que você acha? Ah, eu acho que vai faltar umas 4 mil bexiga lá ainda Porque é grande a camelássica. Vai faltar. Vai faltar. Você acha que vai dar? Vai dar um bom sinal, mas... Não, então eu quero fazer o seguinte. Eu quero que vocês venham aqui e me mostrem até onde vai dar essas bexigas. Vamos ver quem vai chegar mais perto. Eu acho que... Acho que não vai dar mais que isso aqui, ó. Mas aí é uma só, né? Aí, Luiz. Ó, é? Ó. Sabe por quê? É muito grande, ó o tamanho. Ela é 4 metros por 4. Eu acho. Até que altura você acha que vai dar, Jigão? A altura? É, que vai as bexigas aí. Ah, mas vai em toda a camelássica? É, cobrir tudo. Vai mais aqui. É, vai mais, vai. Que jeito vai dar. Algumas partes eu acho que vai vir até aqui, mais ou menos, ó. Algumas partes. Ibra, não tu acha que vai dar? É, tá certo. Aqui, Luquinha. Ele apontou aqui, ó. Olha o Ibra, Luquinha, ó. É. Olha o Ibra apontou aqui, ó. Bora. Galera, ó. Deixa o like, então. No próximo vídeo a gente vai estar tacando todas essas bexigas ali. Mas antes, não esquece também. Mas antes. O que você quer que a Gigante faz na camelássica? Com as bexigas também. Exatamente. Uma ideia que nós já temos em mente é o que, Gigante? Mostra aqui em cima. Lado do telhado. Vai pro lado do telhado, em cima das bexigas. Ó, antes, pode cerrar o vídeo? Posso fazer uma dança? Pode. Desenrola. Bate. Joga de lado. Desenrola. Bate. Joga de lado. Ai. Com o Neymar. Neymar? Ele tinha um sinal? Não. O que? Estava molhada com a velástica. Um Jonas Calça gigante. Nossa. Olha aqui. Olha, vou ter que fazer a short. Olha aqui, tio. Olha aqui. Todo mundo combinando aí o que vai fazer. E é isso, Gigante. Galera, então deixa o like. Próximo vídeo aí. Não perca. Próximo vídeo. 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 Obrigado.